Muito boa tarde, obrigada pela presença. Eu me chamo Galcine Neves, sou curadora-chefe do MUBI e estou mediando a série de conversas da nossa programação MUBI ao vivo. O nome da série, o título da série é E Ainda Assim A Terra Se Comove. Aconteceu às quintas-feiras, desde outubro. Essa é a nossa penúltima conversa. Como sempre eu digo, nosso chat está aberto para comentários, perguntas e participação de todas e todos. Fiquem à vontade. A série, para a série, que é uma parceria com a SOS Mata Atlântica, nós convidamos artistas, cientistas e ativistas ambientais para discutir de modo transdisciplinar, como encaram, percebem e como atuam em meio à crise ecológica, política, enfim, essa crise humanitária que o planeta vive. Eu começo hoje trazendo um pouquinho do pensamento de um geoquímico chamado Vladimir Vernadisky. Bom, Vladimir descreveu a biosfera em 1926 como mais que um lugar. Na verdade, ele descreveu a biosfera como um acontecimento em atividade contínua. Então, ele falou sobre raios cósmicos, elementos químicos, composições orgânicas, partículas diversas, povos e pedras, e aqui estamos nós, nessa camada radiante chamada de biosfera. Dentre muitas outras espécies de seres e acontecimentos, é aqui que a gente habita. Pouco conhecemos e mal começamos a compreender a complexidade das trocas que aqui se dão e acerca da diversidade que nos rodeia e da qual fazemos parte. Segundo Vladimir, há no mundo dos organismos da biosfera uma feroz luta pela existência, não apenas por comida, mas também pelo gás necessário, que é o que normaliza a reprodução das espécies. Também podemos pensar que essa luta por sobrevivência tem distância política, cultural e social, e é uma luta, como a gente sabe, muito desleal e muito desigual. Então, nos fica a pergunta, o que somos e o que é a vida, se não uma eterna luta sobre espécies, pela sobrevivência, por espaço, por gases essenciais à reprodução, por visibilidades, por possibilidade de seguir criando outras matérias vivas. Trouxe o Vladimir como uma pequena introdução para a nossa conversa de hoje, cujo título é A Terra Guarda a Memória de Todos os Nossos Passos, Ecologia, Patrimônio e Cultura. Nossas convidadas de hoje são a Juliana Cerquera Leite e a Ângela Kutta. É isso, Ângela, teu sobrenome? Então, vou apresentar rapidamente. Já agradeço de antemão as duas convidadas. Muito obrigada pelo tempo e pela disponibilidade de estar aqui. Bom, a Juliana é artista e mora e trabalha entre Nova York e São Paulo. A Juliana recebeu o prêmio Pollock-Krassner Foundation Grant em 2019, o prêmio Full Art Prize, em 2016, pela sua contribuição à 5ª Bienal da Arte Jovem de Moscou. A Juliana expõe o seu trabalho de escultura, vídeo e desenho internacionalmente, né, Juliana? Dentro e fora do Brasil, com exposições individuais recentes, como a do Instituto Tomiotaki, uma no Museu Nacional Arqueológico de Nápoles. A Juliana também participou de exposições coletivas importantes, como a 1ª Bienal da Antártica e com obras no pavilão da Antártica na Bienal de Veneza, de 2016. Também da 4ª Bienal de Vancouver. E, assim, uma rápida, pincelada, o trabalho da Juliana, entre outros aspectos, investiga a presença física dos corpos humanos, né, e também as formas de representação. A Ângela é bióloga, é graduada pela Universidade Federal do Paraná, é diretora executiva da rede ProUVS, ProUVS, membro do Conselho da Liga das Mulheres pelos Oceanos e eleita uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil, em 2010, pela revista Época. É também a idealizadora da campanha Um Dia no Parque, muito importante, né, Ângela? Realizada em parceria com a Coalizão ProUVS, que, em 2019, foi considerado o maior evento de mobilização já realizado pelas unidades de conservação do Brasil. Ou seja, é força, né, Ângela? Então, gente, para começar a nossa conversa, eu já me dirijo à Juliana. Juliana, e aí, Juliana, pensando nas pesquisas e nos trabalhos que você desenvolve, que tocam questões relacionadas ao corpo humano e à história de sua representação, como eu já te disse, né, como eu já falei, a minha pergunta é, ideias de corpo a gente pode pensar e experimentar como uma instância que é, ao mesmo tempo, cultural, histórica, social e biológica. Ou seja, nessa complexidade de agentes e de relações, que ideias podemos construir acerca da presença do corpo humano e que ideias, narrativas e contextos já construímos para pensar o corpo humano? A minha pergunta, Juliana, dirigida a você, tem a ver também com a vontade de adentrar o teu trabalho, os teus processos, e como é que isso pode ser verificável nas pesquisas que você faz? Bom, eu preparei uma apresentação que mostra algumas imagens do meu trabalho, e achei que talvez a gente possa discutir e entrar nessas ideias através dessas imagens. Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui. Vocês estão vendo aqui a apresentação. Então, eu vou começar com essa obra que foi uma das primeiras obras que eu fiz usando o meu corpo diretamente. E essa obra, na verdade, foi uma reação a uma crise que eu tive, pessoal, em relação a como fazer trabalho num mundo que já está completamente superlotado de objetos feitos por seres humanos. E que grande parte do problema que nós temos ambiental e também, eu vejo, cultural, tem a ver com a nossa relação com objetos e a maneira com que a gente continua produzindo eles em excesso. Então, como escultora, por que eu vou colocar mais uma coisa no mundo? Quem sou eu para meter mais um problema no mundo? E um dia eu sentei no meu ateliê e misturei um balde de gesso, que é um material super simples, básico. Você encontra gipsum, que é um material de base de gesso em qualquer lugar do mundo. E joguei esse material no chão e ele fez uma poça. E aí eu comecei a tentar controlar essa poça. E vi que eu conseguia puxar esse material em direção ao meu corpo e segurar ele. E nesse processo ele se verticalizou, porque ele usou a minha verticalidade como um ser vivo, e eu interagi com esse material, que a natureza dele era fazer uma poça horizontal, porque ele era como se fosse uma água, um líquido. E a gente teve uma troca de atributos físicos. Então, eu doei para o material um atributo que era meu, como um ser que consegue se movimentar e ficar em pé e se mover pelo mundo. E o material em resposta meio que me solidificou de uma forma externa eu mesma. Então, ele criou uma representação do meu corpo que pode ser algo que dure, além da duração da minha vida, por exemplo, alguma coisa que fica aí no mundo. E com isso eu fui criando esses registros de ações. E comecei a pensar como é que eu posso interagir com os materiais de uma maneira que ofereça uma perspectiva diferente sobre essa coisa que eu vejo como um problema, que é a nossa relação com os materiais. Então, em vez de simplesmente pegar um material e ter uma atitude de que, digamos, uma pedra, ou um pó, nem um gesso, ou argila, ou todos esses materiais que nós usamos para construir e fazer nossos mundos, então, tipo, a madeira, o ferro, como que eu posso ter uma relação com esse material que seja mais de um a um, que seja uma troca, que esse material não só seja algo que eu penso e projeto ideias através dele, mas que ele também impacte, então, que seja uma conversa, entendeu? Então, comecei a usar materiais bem baratos e simples, como gesso e argila, em quantidades e volumes bem grandes, que deixavam, mudavam o meu corpo, o meu comportamento, e ao mesmo tempo criavam formas novas de mostrar o corpo no mundo. Então, esse objeto que vocês veem é uma torre que é feita através desse processo de jogar gesso no chão e puxar ele em direção ao meu corpo, ele se solidifica, eu consigo sentar em cima dessa forma, que ela sustenta meu peso, faço de novo esse processo, então, você vê na imagem do centro essas três formas, você vê, são minhas pernas abertas. E aí, na parte superior, eu vou meio que me apoiando nesse material, então, eu vou usando o material como um apoio físico para o meu corpo, ao mesmo tempo que eu vou gerando mais camadas e deixando essa estrutura cada vez mais alta, porque o material consegue se apoiar no meu corpo, então, tem uma troca de apoio completamente direta nesse trabalho. Então, acho que, com isso, eu estou tentando criar um relacionamento diferente entre o fazer através do material, para talvez tentar fazer com o material, então, em vez de pensar sobre o material ou mostrar minhas ideias através do material, eu estou tentando mostrar também o material como talvez tendo um input na obra final. Esse trabalho é bem antigo, então, eu pensei em mostrar uma coisa um pouquinho mais recente. Quando eu participei da Bienal da Antártica, a primeira vez que eu sentei para tomar café da manhã no navio que a gente estava a caminho da Antártica, eu sentei do lado de uma mulher que eu não conhecia e falei, ah, o que você faz? Ela falou, ah, eu sou uma arquiteta espacial. Eu falei, ah, todos os arquitetos trabalham com espaço, né? E ela falou, não, 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 eu faço coisas que vão para o espaço. Então, ela desenvolve módulos habitacionais que são criados como testes, né? São exercícios e modelos que, por exemplo, a NASA, e nesse caso desse projeto que vocês estão vendo aqui, a ESA, que é a Agência Espacial da Europa, usam para criar o que eles chamam de missões analógicas espaciais que eles fazem na Terra. Esse módulo habitacional eu adorei porque o nome dele é She, que é o pronome feminino, né? Tipo, ela. E esse acrônimo, acho que diz, né? Essas letras significam Self-Deploying Habitat for Extreme Environment. Então, é um ambiente que é criado para sobreviver e sustentar a vida humana por duas semanas em situações que são extremamente hostis à vida humana. Então, ele pode ser usado tanto, como você vê aqui na direita, para uma situação de desastre. Isso foi logo depois de Fukushima. Então, acho que eles estavam pensando em alguma coisa desse cenário que o ser humano não pode simplesmente chegar lá e, sabe, não tem mais uma maneira de sustentar a vida normalmente, como seria normalmente. e o outro seria para missões analógicas que eles estão fazendo pensando em ir para Marte ou colonizar a Lua, né? Então, esse compartimento habitacional, esse módulo habitacional, ele se comprime e ele vira uma coisa bem... como se fosse um corredor cheio de tudo que está sendo levado para criar um ambiente habitável, um ambiente sustentável. E eu fiquei interessada nessa questão, primeiro que na colonização, no projeto de colonização, né? E também nessa questão de, tipo, quando você está levando tudo, 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 você cria, dentro desse espaço que é super compacto, um espaço completamente inabitável. Então, tipo, ele tem que se expandir, né? Chegando lá para virar um espaço habitável. E dentro desse espaço comprimido, como se fosse um origami de tudo, você tem um caos de objetos que o ser humano precisa para viver, né? E eu criei uma réplica desse módulo habitacional, usando papel, cartolina, madeira, a Bárbara, que é a arquiteta que eu estava falando, basicamente me mandou todos os planos arquitetônicos desse espaço. Então, eu repliquei ele em cartolina e eu comecei a explorar esses espaços entre as coisas, com o meu corpo. Então, essa é a réplica olhando de cima, isso foi numa galeria em Nova York, e eu ia para a galeria antes da galeria abrir e trabalhava. Então, digamos, entre as 7 e 11 da manhã. Então, quando você vinha para a galeria, todo dia essa forma tinha se mudado. E o que eu fiz? Eu fui ocupando esses espaços vazios entre esses objetos necessários para a vida humana, colocando o meu corpo em cima de, digamos, entre uma prateleira e uma cadeira, colocando o meu corpo encaixando entre uma parede e um objeto que era uma mesa dobrada. Então, meio que como se fosse um processo quase que ilícito de talvez ocupar esses espaços que não eram feitos para serem ocupados, mas que talvez fossem, por exemplo, uma maneira de levar alguma coisa além do que tinha sido determinado necessário para essa viagem. Então, tipo, usando o meu corpo e deixando impressões do meu corpo, que é feminino, né? Eu ia criando essas estruturas quase abstratas, ao mesmo tempo que eu ia ocupando esses espaços vazios, eu ia destruindo essa estrutura de papel de um lado para o outro. Então, conforme você ia para a galeria durante a exposição, você ia vendo cada vez menos dessa estrutura de papel e cada vez mais essas formas bem abstratas que eram resíduos de movimentos e posições que eu tinha conseguido ocupar nesses espaços bem apertados com o meu corpo. Isso ia gerando uma paisagem abstrata que mostrava esses resíduos arquitetônicos onde eu tinha apoiado o meu corpo e também deixava impressões em negativo do meu corpo. Então, você via o negativo de um seio, o negativo de uma vagina, o negativo de uma perna, ao mesmo tempo que você via o negativo dessas arquiteturas que eram arquiteturas de sobrevivência, né? E esse desfazer desse espaço acabou sendo, pessoalmente, assim, para mim, uma maneira de quase que desconstruir esse projeto de o que estamos levando quando pensamos em colonizar outros planetas e o que estamos deixando para trás, né? Quais elementos que a nossa cultura considera nada ou espaço vazio e que não são coisas que nós estamos carregando quando nós estamos indo para outro lugar que já denominamos um espaço vazio. Então, Marte, o que é? É um terra núleos. A gente pode chegar lá, ocupar, não tem ninguém. A Lua também, não tem nada. A gente vai lá, a gente vai ocupar, a gente vai fazer mineração e não sei o quê. É tipo essa ideologia, né? Esses conceitos colonizadores que excluem muitas maneiras de lidar e pensar sobre o nosso corpo, no mundo e nossa interação com materiais e com as coisas que nos sustentam. Para mim, essa obra foi uma maneira de visualizar e mudar essa ideia, desconstruindo esse espaço que é altamente arquitetônico e feito através de uma engenharia de compressão, né? E destruindo ele, deixando os resíduos corporais que, para mim, são coisas que talvez reflitam uma paisagem que talvez estamos não levando para o espaço conosco. Essa é uma outra obra. E aqui, os trabalhos que eu estou mostrando, eles meio que refletem três técnicas que eu uso bastante. Então, esse negócio de colocar, essa técnica de colocar gesso diretamente sobre o meu corpo virou um processo que eu uso bastante com o meu trabalho. E agora a gente vai ver um outro processo que é onde eu faço formas bem grandes e acabo interagindo bastante com a argila. E eu acabo trabalhando bastante com a gesso e com a argila porque eu vejo esses materiais como materiais que estão super comuns assim, no nosso planeta. A argila você encontra em muitos lugares, qualquer lugar. O gesso também, o gípsum é um mineral super, super comum no planeta. Eles são materiais que não perdem a sua qualidade. Então, o gesso, se você destruir uma escultura que eu fiz de gesso e fazer ela passar pelo processo industrial de fabricação de gesso, ela volta a ser gesso cru de novo. A argila também é um material dessa natureza. Ela é eternamente reciclável. Eu uso a mesma argila faz mais de 10 anos. Eu tenho duas toneladas de argila no meu ateliê, que era como se fosse um animal de estimação maluco, que é só você colocar água e continuamente dá uma remexida e ele volta a ser usável. A argila, você nunca precisa jogar ela fora. Então, essa forma que vocês estão vendo aqui se chama antropometria, que foi exposta no Museu Arqueológico de Nápoles, onde eu fiz uma exposição dentro das galerias, onde você vê os objetos que foram escavados de Pompeia e de Herculano, que foram duas vilarejas, cidades romanas que foram destruídas na erosão do Vesúvio, que foi um desastre enorme, cataclísmico, que enterrou essas duas cidades com muitos metros de cinza e preservou elas de uma certa maneira para as escavações que foram feitas em 1800, que revelaram e redescobriram essas cidades. Essa obra foi feita em cima de uma réplica de uma cadeira, essa cadeira de alumínio que você vê embutida na obra, é uma cadeira que é usada no Space Shuttle da NASA. Então, todo o material da NASA está na internet, você consegue baixar tudo o que eles fazem. e essas imagens que vocês estão vendo aqui são de um manual de design para espaços onde o ser humano vai habitar dentro de uma espaçonave, também que nem esse projeto que eu mostrei agora antes desse, né? É uma arquitetura para a sobrevivência fora do planeta. E o que eles fazem, que eu acho super interessante, foi eles tiram medidas dos corpos dos astronautas que refletem a sua capacidade de alcance. Então, essas medidas que vocês estão vendo aqui é basicamente, eu vou movimentar a minha mão para ilustrar, você vê esse movimento de uma mão em direção à frente do corpo e para trás. E essas medidas são usadas para definir aonde eu posso colocar um botão, por exemplo, que o astronauta tem que apertar enquanto ele está preso em uma cadeira. Porque se aquele botão estiver longe demais, aí vai ser um problema, né? Então, eu criei uma forma de transformar essas medidas o limite de alcance de um corpo humano em uma forma tridimensional. Esse é meu ateliê, desculpa a bagunça, e eu fiz uma plataforma com essa cadeira embutida e criei uma, como se fosse uma cápsula meio espacionável e da Xuxa, assim, em volta, eu mesma, que eu cobria as paredes de argila. Então, esse espaço circular, esférico, que eu estava dentro, sentada na cadeira, era recoberto de argila. E, com isso, eu ia gravando os meus movimentos. Então, eu ia fazendo esses movimentos com os braços e deixando as impressões das pontas dos meus dedos na argila. Então, a argila tinha uma profundidade de mais ou menos uns 10 centímetros. Conforme eu ia arrastando minha mão e marcando o limite do meu alcance com uma mão só, né? Estou fazendo com a mão direita, eu ia deixando esses rastros e criando, como se fosse uma representação verídica, né? Desse espaço como um volume. Então, a obra que você vê no final, você vê essas ranhuras, né? Que são as pontas dos meus dedos se movimentando contra a argila. E o volume da obra é a definição do meu alcance máximo com minha mão direita enquanto eu estou sentada nessa cadeira. Então, você vê atrás, assim, o alcance fica um pouco ilimitado, então a cadeira fica mais evidente, né? E a frente dela é completamente engolida pelo meu alcance. Então, para mim, essa ideia de você criar uma espacionável e ir para o espaço para chegar em lugares novos e diferentes, o que estamos levando, né? Estamos levando também os nossos limites. Então, para mim, é interessante que esse limite é esférico, então é como se fosse um mini planeta, um microcosmo planetário de forma esférica que levamos conosco, né? E o último projeto que eu vou mostrar mostra essa interação com a argila, com o material de uma maneira um pouquinho maior. Ela, eu, muitas vezes, acabo me enterrando. Então, para esse projeto que vocês estão vendo, essa imagem, essa imagem está aqui só para ilustrar o quanto esse processo fica meio grande, né? Então, essa obra tinha uma tonelada e meia de argila e eu cavei o comprimento da minha altura de cima para baixo até chegar no chão para fazer uma escultura. A que eu vou mostrar para vocês foi um pouquinho menor. Então, essa obra teve uma exposição recente na Galeria Casa Triângulo e para essa obra eu criei uma bacia de madeira bem simples. Foi um material que, sabe, só foi feito para ser esse molde. E aí, pedaços de isopor que eu achei no lixo para criar volume onde eu sabia que meu corpo não ia... espaços que eu sabia que meu corpo não ia ocupar. E eu fui me enterrando e me enfiando nesse material até eu chegar numa certa posição meio deitada, de lado, que era uma posição que eu estava investigando para esse trabalho que era uma série de respostas a urnas funerárias ameríndia. Então, as urnas funerárias elas eram como se fossem máquinas de argila que foram desenvolvidas por várias culturas que residiam na região onde a gente tem a floresta amazônica hoje em dia e que antes não era o Brasil, né? Então, se estendia para as Vianas e até o Peru, etc. E muitas culturas nessa região antes da colonização faziam urnas funerárias de cerâmica. e tem variação estilística e é incrível o fato da gente não ter um conhecimento mais abrangente e popular dessas formas no Brasil. Então, eu fiz esse processo de meio que me enterrar e me enfiar na argila e aí criar um positivo desse vão que eu deixei esse negativo essa ausência, né? Então, você vê aqui no lado direito como se fosse um material mais cor-de-rosa mais avermelhado que eu pintei dentro da argila esse é um gesso e eu estou fazendo um molde positivo do espaço negativo que eu deixei com o meu corpo. Então, aqui, olhando de cima a obra quase pronta e você vê as estruturas de ferro que eu embuti no gesso para dar uma força estrutural para a obra. E aí acontece um processo quase arqueológico de desenterrar a obra. Então, eu tenho que meio que cavar para ver a superfície externa da obra que eu não vejo até o momento em que eu abro o molde, né? Então, a obra é quase que feita às cegas é um processo extremamente tátil onde eu vou sentindo o que está acontecendo e depois só que eu revelo ela como se fosse uma fotografia que vem do negativo eu vejo o positivo. E essa obra é exposta em cima de um terrário. Esses terrários para mim têm sido uma forma de incluir dentro da galeria que é um cubo branco como se fosse um espaço objetivo higienizado de qualquer interferência cultural sabe? Você meio que cria uma caixa branca como se fosse uma ilustração de uma planta num fundo branco isolada do seu ambiente natural isolada das suas relações e dependências financeiras econômicas políticas sociais a obra de arte acaba sendo meio que colocada nesse espaço puro, né? E eu estou tentando sujar esse espaço então eu estou tentando trazer coisas de fora e nessa exposição uma maneira de fazer isso foi criar esses terrários vivos dentro da galeria para meio que mostrar assim a origem arqueológica dessas ideias, né? Então tipo você vê dentro dos terrários assim essas camadas de estratificação de diferentes substratos orgânicos então dá uma noção um pouquinho de tempo da terra as plantas estão vivas e o corpo não então tem toda uma relação assim da onde essa forma estaria se ela pudesse estar em qualquer lugar, né? Talvez ela estivesse nesse lugar mais natural mais populado por plantas Então eu vou meio que parar aí obviamente não quero dominar tudo mas eu tenho também um pouquinho do vídeo que eu posso mostrar que foi feito para essa exposição então eu vou sair daqui entrar não, aqui entrar aqui então vamos lá então muito dessa exposição foi feita deixaram depois de alguns anos de muita insistência fazer um filme dentro da reserva técnica desses museus e esse filme mostra as urnas funerárias eu vou mostrar ele você está baixando coisa? está passando vídeo aí? não então esse vídeo foi filmado em Belém e também nas reservas arqueológicas e um pouquinho entrando pela floresta perto de Belém vou voltar preparados com uma ameaça existencial seres humanos selecionam sua reação a partir de uma base de dados composta de instintos o corpo é possuído pela flexão de um tentáculo sempre presente porém inconsciente este comanda sem desafio alimentado por uma fonte remota de poder escura fria e seca como um fóssil as respostas de defesa específicas à espécie humana tem um parâmetro de variação estreito elas são determinadas através de informações sobre a fonte de ameaça que são coletadas em menos de um segundo respostas de defesa variam entre fugir lutar assustar desmaiar congelar e implorar por piedade uma fonte de perigo vaga ou de urgência pouco clara pode comprometer este sistema nesses casos a mente racional não libera seu controle sobre o corpo sem que o medo da morte seja desencadeado a vida segue adiante em um estado de expectativa um rosto como se fosse uma pessoa ou um macaco um macaco um rosto um macaco aí um urubu aqui um urubu uma cara um macaco um macaco os ancestrais usavam artefatos para sobreviver à perda de seus corpos esses objetos eram máquinas de lama produzidos de acordo com a sabedoria de uma ciência que ditava o manuseio de elementos culturais altamente voláteis imagens e símbolos davam forma ao imaterial e ao invisível a dissolução do corpo macio é um processo altamente perigoso deve ser cuidadosamente controlado por rituais que entrelaçam símbolos do passado com símbolos do futuro transformações descontroladas podem causar assombramentos loucura e uma animalidade confusa levando a suicídios e a perda da realidade o corpo macio se desmancha expondo o corpo duradouro como uma semente dentro de uma fruta os ancestrais acreditavam que essa semente poderia dar origem a um novo tipo de pessoa a perda traz consigo uma pergunta quais partes de nosso corpo coletivo queremos carregar para o futuro e quais partes queremos deixar para trás conforme o corpo se dissolve a sua perda é suplantada pelo desejo coletivo poderemos nos fundir pela sobrevivência mútua tornar-se conjugal em uma imersão que lentamente se engrossa uma nova massa biológica é um sistema de mutação delicado e controlado bom eu vou deixar por aí vocês tem o link do vídeo também acho que vai estar disponível no site do MUBI então vocês podem continuar mas esse projeto foi uma maneira de tipo considerar um pouquinho perspectivas diferentes sobre perda e a perda do corpo então acho que por exemplo o momento que estamos vivendo culturalmente é um momento também de lidar com muita perda estamos vendo que o nosso impacto no meio ambiente está sendo super destrutivo certos sistemas políticos e econômicos estão se revelando cada vez mais insustentáveis e como podemos gerar um novo ser um novo corpo não só o corpo individual mas o corpo político também muito bom muito bom e muito obrigada por compartilhar todos os próximos foi muito bom a gente vai dar um jeito de compartilhar o vídeo da Juliana nas redes sociais e aí fica acessível para todo mundo Ângela vamos lá eu tentei mudar de lugar aqui para ver mas a luz não melhorou acho que eu vou voltar para o meu lugar antigo está um pouco menos pior só porque eu falei que Curitiba estava cinza o sol está bem agora sabe a luz dá exatamente aqui onde eu estou enfim bom primeiro obrigada Galciane pelo convite para estar aqui hoje eu falo sempre que é muito legal e muito bom sempre falar de natureza mas é mais legal ainda quando a gente fala com um público que a gente não está acostumado a conversar com outros públicos também porque aí a gente sai da nossa zona de conforto e isso é muito legal sempre e assim Ju parabéns que trabalho incrível muito muito legal fiquei olhando aqui observando escutando você e falei nossa gente que coisa mais interessante me impressionou muito parabéns vamos lá Angela então olha só obrigada pela presença novamente nas ações que você desenvolve com o diretor executivo da rede para você com as unidades de conservação parece que há uma preocupação guia né Angela assim de modo bem resumido mas talvez a preocupação guia possa ser dentre muitas conhecer a natureza para se reconhecer né essas ações são ações de mobilização né isso está muito nítido assim e nesse sentido Angela tenho duas perguntas né o que essas ações de mobilização o que são essas ações de mobilização e o que elas visam transformar e nesse sentido como é que a gente pode articular ideias de natureza como patrimônio cultural porque a gente ainda parece que vê essas duas coisas né natureza natureza e cultura como coisas muito separadas né óbvio que as duas são construções do humano né a noção de natureza que a gente tem é uma noção humana né de construção mas a noção de cultura também mas a gente ainda vê como duas coisas apartadas bom então eu acho que assim quando a gente fala de mobilização na verdade a mobilização é um recurso para se chegar a algum lugar a gente trata da mobilização como um fator que vai nos ajudar a despertar o olhar do ser humano para a natureza para o planeta em que a gente vive porque é tão absurdo se a gente parar para pensar que a gente mora nesse planeta habita esse planeta mas não conhece esse planeta e não entende a nossa relação com esse planeta então a gente dissociou muito o humano do resto da vida como se fossem coisas separadas quando na verdade a cada segundo cada vez que a gente expira a gente é a comprovação de que a gente é a natureza então a mobilização ou as estratégias de mobilização que a gente adota elas são muito para tentar chamar atenção para isso a gente então assim eu sou bióloga e eu entrei na biologia porque eu queria trabalhar com natureza porque eu gostava disso a última coisa que eu me imaginei fazendo foi trabalhar com pessoas e lá pelas tantas a gente entende que para proteger a natureza a gente tem que trabalhar as pessoas porque na verdade a natureza não precisa da gente a gente precisa da natureza então o proteger a natureza na verdade é para a gente se proteger porque o planeta se a gente sumir amanhã da terra a terra vai continuar girando em torno do sol então e de si mesma então a gente precisa do planeta quando a gente fala de proteger a natureza claro a gente está falando do valor intrínseco a vida com as milhões de espécies que dividem a terra com a gente mas a gente está falando em essência de sobrevivência então quando a gente coloca o componente de sobrevivência a gente está falando de chamar atenção das pessoas para isso para que a gente possa literalmente ganhar tempo porque assim hoje existe um filme muito bacana que é um documentário que eu recomendo que é o Our Planet com o Sir David Attenborough que mostra muito no espaço de uma vida da vida dele de 93 anos o quanto o planeta foi alterado e o quanto a gente tem hoje de vida selvagem e assim para que a gente precisa de vida selvagem porque a vida no planeta é uma teia está tudo interligado está tudo conectado se você tira um fiozinho dessa teia talvez não cause tanto impacto mas se você começa a tirar dois, três vários fiozinhos lá pelas tantas a teia se desintegra e a gente está falando de equilíbrio do planeta de ecossistema a gente está falando de oxigênio está falando de água está falando de água doce de reservatório de água é disso que a gente está falando quando a gente fala da importância de se conservar uma borboleta uma libélula ou uma onça no fim das contas a gente está falando de todas essas coisas então mobilização ela entra como um fator para chamar atenção e também para tentar conectar a gente com a natureza de volta uma coisa interessante que a pandemia mostrou para a gente é o quanto a gente sente falta da natureza mas não sabia então assim quando a gente está trancado dentro de casa tanto tempo aqui dentro de um apartamento dentro de uma casa em algum lugar assim lá pelas tantas aquilo começa a ficar exaustivo você começa a ficar ansioso cansado de estar dentro de casa por mais que a gente trabalhe tanto quanto antes ou mais mas a gente precisa de espaços abertos então assim essa é uma demonstração ainda muito tênue mas do quanto a gente precisa dessa reconexão então mobilização é para reconectar a gente com a natureza a nossa natureza humana com a natureza do planeta que nunca deixou de ser separada mas a gente parece que tem esquecido disso nos últimos tempos e para ir e transformar o resultado dessa conexão em maior engajamento em a gente se importar mais com essa nossa casa onde a gente não tem ainda outro lugar para ir se a gente quiser continuar sobrevivendo é aqui então é através de qualquer iniciativa de mobilização buscar chamar atenção das pessoas para que a gente ganhe tempo para que a gente entenda que para a gente continuar vivendo aqui a gente tem que proteger a biodiversidade e biodiversidade eu acredito muito que a gente está numa escala em que o planeta vem dando sinais para a gente então assim a partir do momento que a gente tem questões tão sérias como crise climática extinção em massa sendo discutidas em ambientes que antes não eram inclusive no mundo da economia em outros setores que antigamente esse assunto não entrava a gente vê o quanto isso é sério então assim o ganhar tempo é para que o planeta a gente tenha capacidade de ouvir mais do planeta então assim aqui no Brasil há três anos atrás a gente começou com uma ação chamada um dia no parque que é uma coisa muito simples muito básica a gente convida as pessoas para visitar os nossos parques só isso então assim não é nada de novo a gente não está reinventando a roda a gente só está convidando as pessoas a uma vez por ano visitar os nossos parques as nossas reservas as nossas áreas protegidas afinal e isso acontece normalmente em julho esse ano por conta da pandemia aconteceu em outubro mas é um grande convite espalhado Brasil afora o Brasil tem duas mil e quatrocentas áreas protegidas basicamente em volta da casa de cada um de nós num raio de cem quilômetros é quase impossível a gente não encontrar uma área protegida posso estar falando bobagem talvez no Cerrado no sertão do Brasil isso esteja um pouco mais espaçado mas mesmo assim ainda é possível e se você não tem uma área protegida você ainda pode ter uma área de natureza para conhecer que não necessariamente ainda não há um parque ou alguma coisa assim então qual que é a ideia de um dia no parque é que uma vez por ano as pessoas visitem as áreas e aí a demonstração é a seguinte eu não preciso viajar para a Amazônia para estar em contato com a natureza embora eu acho que como a gente tem o privilégio de morar no país que tem a maior porção da Amazônia seria muito bom que a maioria de nós pudesse uma vez na vida conhecer mas se eu não tenho essa possibilidade eu posso ir para um parque perto da minha casa se eu estou em São Paulo eu posso ir para o Trianon por exemplo ou para um parque perto da Serra do Mar ou para a Ilha Bela que é um pouquinho mais longe enfim sempre tem áreas unidades de conservação perto da gente de alguma forma sejam elas federais estaduais particulares mas sempre a gente tem essa oportunidade então um dia no parque é esse convite a gente conhecer uma área que está perto da casa da gente e para a gente é bem surpreendente ver o quanto a campanha ela vem explodindo literalmente ano após ano primeiro ano a gente teve 60 e poucas áreas protegidas participando segundo já foi para 234 esse ano com a pandemia a gente tinha uma expectativa assim de não vamos fazer ações presenciais vamos fazer uma ação virtual no fim a gente não conseguiu controlar a ação presencial aconteceu em 170 áreas protegidas que fizeram atividades com segurança e com toda a condição para não ter risco isso demonstra para a gente o quanto as pessoas estão sedentas de natureza o quanto elas querem estar nessas áreas o quanto elas querem conhecer essas áreas e eu falo sempre assim que o brasileiro o brasileiro gosta de natureza existem pesquisas inclusive que demonstram isso e se a gente olhar para para a nossa vida a gente vai notar isso então assim feriado não é à toa que metade da cidade de São Paulo de Curitiba por exemplo vão para a praia a gente gosta de estar na natureza a gente só não descobriu ainda como é viver essa natureza a gente ainda não está educado para por exemplo ir mergulhar a gente a maioria dos brasileiros é educada para ir para a praia não para conhecer e desfrutar mais desses ambientes mas aí cabe a gente novamente que está trabalhando pela proteção da natureza de apontar caminhos e direções um dia no parque vem para isso e aí quando a gente cruza isso com a questão cultural é muito interessante porque eu acho tem uma uma fala do ex-presidente Obama que em 2016 celebrou o centenário do serviço de parques nacionais americanos e ele foi até o Yosemite e ele fala que por exemplo ele no discurso dele ele falou isso que os parques nacionais para os estadunidenses eram o grande elo espiritual da nação americana e ele também fala que a coisa mais interessante é que daqui a 100 anos provavelmente os netos ou os bisnetos deles se voltarem lá vão encontrar o parque como ele encontra hoje então se a gente for pensar nas áreas protegidas a gente tem um espaço de transmissão de cultura de geração para geração o mesmo lugar que Santos Dumont visitou em 1916 solicitou um pouco antes disso solicitou que fosse cuidado e protegido hoje eu posso ir lá visitar no Parque Nacional do Iguaçu nas Cataratas e isso é um mecanismo de gerar cultura de geração para geração então assim você proteger o patrimônio natural também está associado a proteger a história do nosso país ou dos países de um modo geral quando você protege um patrimônio natural você também está protegendo e promovendo a história viva da nação que a gente vive e você está também dando condições para que isso seja transmitido geração após geração e isso é cuidar da nossa cultura isso de um jeito mais indireto claro a gente nem existem os outros aspectos por exemplo a gente tem no Brasil um sistema de unidades de conservação onde a gente tem unidades de conservação de uso sustentável por exemplo em que algumas dessas categorias promovem exatamente a manutenção cultural de povos tradicionais ou de povos que estão ali há muito tempo que tem algum mecanismo cultural inclusive acho que para declaração de povos tradicionais uma das coisas é um elemento de cultura então a gente tem por exemplo desde artesãos se a gente for pegar capim dourado na região do cerrado as rendeiras na caatinga então assim a gente tem uma série de elementos espalhados pelo nosso país que cada vez mais junto com a natureza estão sendo espremidos por esse sistema mais dominante que a gente tem hoje que é esse sistema de produção e de urbanização dos espaços e de transformação desses espaços em monoculturas ou em mineração muito que são muito agressivas a gente tem os espaços naturais sendo cada vez mais estrangulados e com isso a cultura dos vários povos dos vários elementos que a gente tem no Brasil então cada região o Brasil é um país maravilhoso continental que tem um monte de coisa cada região cada bioma que você vai você encontra elementos diferentes e esses elementos às vezes só encontram a sua forma de sobrevivência em espaços que são protegidos e aí a gente está falando de áreas protegidas de unidades de conservação tem também as áreas que não são unidades de conservação mas que também são áreas protegidas como territórios quilombolas terras indígenas e outros que são mais é mais visível o elemento cultural às vezes mas a gente tem que pensar que algumas comunidades tradicionais que fazem por exemplo pesca de um modo muito próprio ou a construção de certos tipos de artesanato isso também está ligado à cultura daquela região daquele povo e às vezes só encontra espaço de manutenção em unidades de conservação de uso sustentável e por outro lado como eu disse se a gente for pensar numa linha do tempo que vai além da nossa que a gente está agora nesse momento talvez áreas protegidas que unidades de conservação que são criadas antes de mais nada de todos e para todos eu falo sempre assim unidade de conservação ou área protegida é o espaço mais democrático que você tem porque é criado para toda a sociedade e é nesses espaços que a gente pode perpetuar um pouco da nossa história e também da história natural tem um livro super interessante que fala das árvores da Mata Atlântica eu acho e acho que é esse o título e que o autor ele coloca que é o Ricardo Cadim ele fala muito sobre que não se encontram mais as árvores gigantes que você tinha antes e que não só a questão genética foi perdida mas a história dessas árvores também então assim árvores enormes que povoavam a Mata Atlântica jequitibás gigantescos perobas elas já não existem mais embora você ainda você ainda tem a espécie de alguma forma preservada então a gente perdeu o elo histórico com isso e isso faz parte da nossa história e da nossa cultura como povo o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore então a gente precisa cuidar melhor para que as pessoas saibam disso reconheçam isso vivam isso e isso só vai ser possível cada vez mais dentro das unidades de conservação disso eu não tenho dúvida onde a gente não tem unidade de conservação ou a gente tem um ambiente muito explorado ou a gente tem um ambiente muito próximo a ser explorado então assim vamos pegar o cerrado brasileiro o que você tem de área que ainda existe está cada vez mais restrito às unidades de conservação se você se você compara isso e aí você tem uma amostra pequena de cerrado sobrevivendo porque não são tantas unidades de conservação assim para o cerrado aí você pega a Amazônia onde a gente tem mais ou menos 30% do território protegido em unidades de conservação a Amazônia a gente tem uma chance muito maior de contar a história dela para a próxima e para as próximas gerações porque esses espaços já existem e já estão lá mas assim criar o espaço só não resolve a gente tem que educar as pessoas para isso e aí a gente volta para a mobilização então assim como um instrumento de aproximação das pessoas eu lembro que o ano passado no Undiano Parque teve uma uma situação que eu sempre me emociono quando eu lembro que foi uma visita ao Parque Nacional do Jaú que foi um grupo que nunca tinha estado dentro de um Parque Nacional embora seja vizinho ao parque isso sempre acontece num dia no parque a gente descobre assim que pessoas que moram nas cidades que tem um parque como seu quintal de casa nunca visitaram esse parque daí num dia no parque elas acabam visitando mas nesse caso do Jaú foi um rapaz visitar no grupo que estava visitando ele chegou lá e ele escreveu um poema para o parque e ele foi tão certeiro nas palavras dele assim você vai ouvindo ele narrar o poema aquilo é tão emocionante sabe e ele dedica o poema a Samaúma a rainha do parque então assim a natureza gente ela encanta a gente sempre eu sou suspeita para falar mas assim a gente pode perceber que as pessoas de um modo geral quando vão para a natureza se encantam e esse encantamento ele pode ser transformado como que a gente pode usar esse encantamento a gente acho que hoje a gente está muito pelo momento que o planeta passa pelo que o mundo passa de um modo geral a gente está muito distante das coisas delicadas e singelas é muito muita pauleira muita briga muito isso muito aquilo e às vezes a gente fica muito distante das coisas das coisas mais delicadas e que são essenciais para a nossa alma respirar então quando a gente coloca uma pessoa em contato com a natureza você está gerando um encantamento nela eventualmente aquilo pode se transformar em arte de alguma forma ou eventualmente aquilo pode se tornar um elemento dentro dela de sensibilização para que aquela área ou para aquele lugar continue existindo quando a gente fala de unidades de conservação isso está diretamente ligado à perpetuidade dessas áreas porque quando tem uma área natural que não está protegida ela pode acabar amanhã dependendo do lugar onde ela estiver quando eu tenho uma unidade de conservação em teoria a gente tem a perpetuidade dessa área e aí de novo a perpetuidade dessa área pode me permitir vivenciar hoje isso mas o meu filho vivenciar amanhã o filho do meu filho vivenciar depois e se deslumbrar e gerar esse mesmo encantamento e isso eu não consigo desvincular isso da cultura de um povo sabe quando a gente está falando de natureza de proteção da natureza a gente está falando em manter a história viva e você transmitir essa história de uma geração para outra de um modo vivo de um modo claro então não é uma história que é contada ninguém me conta sobre as cataratas do Iguaçu e eu imagino eu posso ir lá então isso é você quando você faz esse tipo de quando você permite esse tipo de coisa acontecer você está dando a oportunidade do país do povo desse nosso país tão judiado que é o Brasil de experimentar na pele a vivência da sua história e também da sua cultura não a cultura talvez do modo mais conceitual mas a cultura de geração para geração não sei se foi clara muito clara Ângela e muito bom também e a gente vai percebendo essa teia que você vai falando que as coisas realmente estão conectadas dando prosseguimento aqui a nossa conversa Juliana acho que você pode se dirigir a Ângela por favor Ah, então com o convite de fazer uma pergunta para você essencialmente agora dentro dessa fala veio várias outras coisas na minha cabeça mas eu estava pensando em como podemos criar uma cultura que valorize mais esses espaços porque por exemplo esses espaços estão constantemente sob ameaça de serem reduzidos de permitirem alguns tipos de extração de minério no mundo inteiro você vê que eles são vulneráveis à política do momento e na verdade a política do momento pode atuar de uma maneira que vai gerar um problema ambiental que leva gerações para recuperar então por mais que sejam é uma coisa que talvez possa ser irreversível mas que acontece rapidamente porque eu acho que tem uma vulnerabilidade que é cultural de não valorizar esses espaços então assim eu vejo que tem tentativas de valorizar eles através de quantificar a contribuição então por exemplo se você tem uma reserva de um lado de uma fazenda chove mais naquela fazenda porque obviamente aquela floresta gera mais umidade ambiental desculpa está tendo uma briga de trânsito aqui fora não sei se vocês estão ouvindo mas eu também estou pensando em termos de você como bióloga que eu acho que tem uma mudança que aconteceu talvez dentro da biologia de entender que na verdade a realidade da nossa evolução como espécie e das outras espécies que vivem conosco no planeta é uma de simbiose que não existe uma espécie que é isolada de outras até os nossos organismos os nossos órgãos internos todo o nosso microbioma nós somos uma pura simbiose o DNA do corpo humano as nossas células são menos temos menos células humanas dentro do nosso corpo do que células de outros seres nós carregamos 500 bilhões de bactérias e outros seres dentro de nós que são completamente necessários pelas nossas vidas então assim estou tentando pensar como que a gente pode criar uma mensagem que saia da biologia e que entre para como o ser humano se vê no mundo que inclua essa perspectiva da simbiose porque para mim parece que isso falta e isso criaria uma mudança cultural importante então Juliana é assim né esse é o desafio do nosso tempo uma coisa que eu não falei mas que acho que bom eu vou falar no final eu acho que assim esse é o desafio do nosso tempo mas esse é um desafio antes de mais nada de comunicação eu entendo que a conservação da natureza o grande desafio da conservação da natureza passa por comunicação este ano a gente por conta do Undiano Parque ser virtual a gente resolveu fazer uma ação que trouxesse alguns elementos culturais e aí foi onde me caiu a ficha de que a gente está perdendo um tempo danado porque a gente pode e deve vincular por exemplo natureza e arte com mais força eu entendo que as duas coisas se complementam e as duas coisas se somam e uma coisa pode ajudar a outra conservação da natureza chamar atenção para a arte a arte chamar atenção para a conservação da natureza e essa é uma forma de comunicação eu entendo que pode ser uma forma muito poderosa mas a gente tem que pensar no público que a gente tem e para que público a gente está comunicando isso quando a gente fala por exemplo eu acho que a biologia ou quem trabalha com biologia a biologia sempre entendeu essa ligação do ser humano com a natureza uma coisa está junto com a outra mas a gente sempre comunicou isso muito muito mal então a gente via o homem falava do homem e da natureza mas eu vejo assim o planeta assim a gente você falou da questão dos serviços ambientais por exemplo e eles são uma forma cada era ou cada momento tem o seu o seu chamariz em determinado ponto do assunto a gente a gente achou que a questão econômica era grande saída então a gente começou a linkar muito a conservação da natureza com a valoração da natureza e a gente fala de serviços econômicos ecossistêmicos e tal mas nem sempre isso funciona e nem sempre isso é tangível porque por exemplo se eu falo de qual é o preço da biodiversidade talvez eu só saiba o dia que não tiver mais nada entende então aí a gente vai saber o preço que a gente vai pagar pela ausência a gente pode valorar água a gente pode valorar gás carbônico já tem vários mecanismos de compensação e tal mas eu entendo que essa é uma linguagem para um momento específico pensando pensando na escala das coisas e no tempo no tempo das coisas mesmo a gente às vezes assim parece que tudo está muito ruim mas se a gente olhar para trás a gente na verdade a gente está caminhando no planeta o que a gente hoje eu não tenho dúvidas que está muito melhor que há 50 anos atrás eu quando entrei na biologia foi no ano 2000 eu só tinha possibilidade a primeira coisa que alguém perguntava para mim mas você vai ser pesquisador ou você vai dar aula então hoje já tem um entendimento maior as gerações que estão chegando agora e o pessoal mais novo o milênio eles já nasceram também com uma outra cabeça a gente não precisa falar por exemplo de algumas coisas por exemplo fechar a torneira na hora de escovar os dentes quando eu era pequena tinha campanha para isso hoje assim a criança já sabe ela não quer mais ficar gastando água assim já está meio embutido então a gente vê uma transformação o único problema é que a velocidade da nossa transformação talvez ela não seja na mesma velocidade que a gente precisa para proteger o planeta aí entra a coisa de tentar chamar atenção eu acho que a arte é um elemento muito poderoso porém quando a gente fala de Brasil tem que pensar de que arte a gente está falando né então assim nem toda arte conversa com todo o público e aí a gente tem uma questão para ser tratada mas a cultura de um modo geral ela pode fazer esse link sim para a gente chamar atenção a gente precisa a gente precisa cada vez mais criar essa essa aproximação e essa aproximação eu cada vez mais eu entendo que ela ela é do jeito mais simples não adianta eu pegar uma tese de doutorado dessa grossura e tentar explicar sobre serviços ecossistêmicos mas se eu falar para a pessoa assim olha a torneira a água que sai da torneira da tua casa só existe porque tem meia dúzia de parque na Serra do Mar protegendo aquela região que vai trazer água isso fica mais lógico na cabeça das pessoas mas é um trabalho de formiguinha sabe dia após dia descobrindo quais são as linguagens que a gente pode que a gente pode acessar para conversar com certos públicos e assim a gente trabalhar para mim ficou muito claro esse ano com o Dia no Parque esse ano assim a gente trabalhar a cultura seja através da música a gente fez um festival online que a gente teve a participação de 10 artistas e foi super bacana porque a gente teve artistas regionais músicos regionais do Pantanal e do Nordeste a gente teve músicos mais conhecidos nacionais a gente teve uma atriz a Letícia Sabatella lendo um texto super bonito um manifesto a gente teve música de bar então assim e o feedback que a gente recebeu foi muito forte então de novo eu acho que a gente tem que aproximar mais a arte a cultura da natureza porque acho que as duas coisas assim a gente só tem a ganhar somando os movimentos e porque talvez eu não consiga traduzir para uma pessoa de um jeito um cidadão médio comum de um jeito muito simples porque que aquela área é importante mas se eu colocar um elemento de cultura que chame atenção dele naturalmente ele vai prestar mais atenção então uma coisa sou eu falando da importância da água outra coisa é eu pegar uma pessoa que já tem um reconhecimento do público não precisa ser a pessoa mais famosa do mundo mas que o público se reconheça nessa pessoa essa é uma forma a outra forma é a gente pegar buscar numa arte mais não sei se eu posso falar isso mas uma arte mais profunda que não seja tão popular elementos que conversem com outros públicos sabe então eu vejo um pouco por aí mas assim aprender a comunicar e comunicar para vários públicos diferentes é com certeza eu não tenho dúvida é o desafio da conservação da natureza sabe não sei se eu respondi sim obrigada sim né é o nosso desafio também né é acho que a Angela pode fazer a pergunta para a Juliana então eu fiquei vendo a sua apresentação e fiquei pensando muito nessa questão do corpo humano e do e dos elementos do planeta e da natureza né que você usa muito no teu trabalho e a pergunta que eu queria te fazer ela não é tão assim é uma pergunta quase que filosófica um pouco assim mas assim como você vê esse experimento de ter mais de 7 bilhões de corpos humanos interagindo com todos os elementos do planeta uau é hum assim de uma certa maneira é meio desesperadora se você pensar na escala disso né eu acho que o Timothy Morton que escreve sobre a ideia de hiperobjetos então tipo quando os problemas por exemplo problemas de aquecimento global ou a quantidade de seres humanos e o limite dos recursos viram uma coisa tão enorme não temos ainda as ferramentas mentais para lidar com coisas dessa escala né eu acho que quando você começa a pensar na quantidade de seres humanos e os corpos interagindo com os recursos dos planetas a imagem que vem é uma coisa que acho que temos muito mais associação a outros tipos de seres não ao ser humano porque no ser humano a gente pensa muito no indivíduo né e quando você pensa nessa multiplicidade a gente acabou tendo imagens pra mim de tipo um formigueiro ou imagens de animais que são menores e que vemos nesse tipo de quantidade né e o impacto dessas culturas de animais que vemos assim tipo insetos etc em grupos tão grandes sobre digamos uma casa que tem problema de cupim ou o que o formigueiro faz com uma área em volta de si sabe cortando e mudando a natureza em volta de um formigueiro grande então essas são as únicas referências assim que eu consigo ter desse impacto e não são referências necessariamente boas né porque são referências que demonstram uma falta de controle e um comportamento digamos quase que instintivo e não guiado por uma noção de que estamos lidando com um limite recursos com um limite né eu acho que é difícil no meu trabalho assim uma das coisas que eu tento fazer é usar o meu corpo de uma maneira que eu me multiplico e que eu me desestruturo formalmente então você não vê normalmente assim em algumas obras sim mas você não vê assim perfeitamente um corpo humano ele acaba sendo distorcido por processos ele acaba sendo multiplicado e você vê fragmentos que parecem que estão dentro do espaço em diferentes momentos eu acho que esse relacionamento assim com o tempo e com o espaço de uma maneira que fragmenta o indivíduo tem sido pessoalmente uma maneira de lidar com essas questões que são muito maiores do que você pensar no corpo humano como o limite de um indivíduo porque o nosso impacto não é só individual mas também acaba sendo uma coisa coletiva e muito maior eu acho que um grande problema também é por exemplo se eu dirijo meu carro todo dia ou se eu pego um avião por exemplo pelo meu trabalho eu não tenho carro mas eu voo muito de avião nas artes acaba sendo um pouco isso na vida o impacto que eu tenho de liberar sei lá quantas toneladas de óxido de carbono no ambiente toda vez que eu pego um voo quanto isso como eu faço uma medida dessa minha contribuição para um problema que é de uma escala tão global acho que essa tradução ainda é extremamente difícil de fazer culturalmente e leva uma percepção de si mesmo como indivíduo como uma coisa completamente imersa num coletivo eu acho que seres humanos de uma certa maneira tem ainda nojo de fazer isso porque a gente não quer se enxergar como uma espécie tão populosa tem uma resistência de se enxergar como uma espécie que está de uma quantidade uma massa tão enorme é um estado de negação é a gente gosta de ver ainda o indivíduo o neoliberalismo deu uma ajudada é com certeza deu uma ajudada eu só queria posso falar só uma coisinha eu acho Juliana enquanto eu vi tua apresentação eu viajei muito no tempo e no espaço então se esse é o seu objetivo enquanto artista eu acho que ele é muito bem cumprido porque eu comecei a ver a sua apresentação e pensar muito no tempo e no espaço e assim quando uma das coisas que eu acho que a gente o ser humano não tem ainda a maioria é a noção do tempo do tempo geológico a gente está muito restrito aqui nesse quadradinho que a gente vive então quando a gente sai pra fora e sei lá você traz o olhar da questão espacial dos objetos que são projetados pela NASA e como qual é o alcance do corpo e tal automaticamente você começa a pensar em outras escalas e quando você dá a escala você começa a enxergar as coisas de uma outra perspectiva e talvez o que falte pra gente como espécie é a gente enxergar a escala das coisas porque a questão do formigueiro ela é muito lógica se você pega um formigueiro um cupinzeiro alguma coisa você coloca dentro de um compartimento fechado com recursos que não são ilimitados mais cedo ou mais tarde aquilo vai aquilo vai esqueci a palavra mas aquilo vai sobrecarregar e vai acabar é o que a gente tá fazendo então assim se você colocar assim uma coisa que eu pelo menos daqui fazendo link com conservação da natureza e o que você foi apresentando pra mim ficou muito claro essa questão de olhar de fora olhar do espaço pra dentro sabe e eu acho que isso é muito legal isso dá uma muda vira chavinha legal legal espero que sim é gente acho que tem uma unanimidade em pensar que colaboração né ou seja o laboro junto é a resposta né assim agora como fazer isso como lidar com as diferenças né como lidar com as adversidades e com a lógica dos embates dos interesses parece que tem dificultado tudo né assim o que que a gente como é que a gente olha pras coisas e do que que a gente fala quando a gente olha pra essas coisas né também eu acho que é a adversidade a diferença de pensamentos ao invés de somar ela nos distancia né sim vocês querem colocar mais alguma coisa gente alguém tem alguma pergunta ah pra mim tem sido super importante de aprender sobre o seu trabalho através da Gossilha facilitar essas conversas eu acho que como artista também vendo o MUBI fazer sabe ter a iniciativa de fazer incluir essas conversas com ambientalistas eu acho que é super importante e e o trabalho que você está fazendo Ângela também é incrível e realmente eu concordo fazer exposições por exemplo de escultura ao ar livre em parques temporárias é uma coisa que tem sido usada que eu participo dessas mostras em outros países e eu vejo como isso leva as pessoas à natureza também sabe então tem tem muita eu acho que tem muito espaço pra crescimento nessa área no Brasil nós temos uma natureza incrível quando saio pra fazer caminhadas na natureza em Nova York que eu moro lá a maior parte da minha vida é deprimente você ver a natureza lá comparada com aonde eu cresci que é aqui no Brasil sabe então a minha infância vendo a Mata Atlântica indo para o parque o tipo de diversidade que a gente vê aqui é super especial e trazer as pessoas tanto de fora quanto dentro do próprio país gerar mais visibilidade pra isso é um trabalho super importante uma coisa que eu acho bom obrigada uma coisa que eu acho que é interessante é assim a gente também tem que olhar um pouco para as coisas que já estão dando certo em alguns lugares a gente aqui ainda está engatinhando mas é isso que você falou tem um potencial imenso pra gente crescer então basta que a gente queira fazer e colocar em prática sabe a gente tem espaço pra isso mas em vários lugares do mundo as coisas elas também estão dando certo então a gente vê tanto do ponto de vista de conservação de iniciativas como criação de áreas naturais protegidas nessa semana ainda foi criada a maior área protegida marinha do mundo no entorno da ilha de Cristão e Cunha acho que é esse o nome então assim eu sou muito ruim com nomes gente super mim banana é pura dislexia mas você vê coisas muito bacanas sendo criadas e feitas e você também vê as pessoas vamos pensar que a gente enquanto ser humano enquanto espécie a gente está caminhando uns estão um pouquinho mais na frente outros um pouquinho mais atrás então a gente vê Estados Unidos por exemplo cultua os seus parques nacionais eles tem muito forte isso dentro deles alguns países da América do Sul Chile por exemplo já tem isso mais forte a Europa tem isso mais forte também Canadá a gente vê Nova Zelândia Austrália a gente vê alguns lugares assim melhorando muito a sua relação com a natureza a gente ainda está criando essa relação sabe de entendimento porque talvez exatamente porque a gente vive num país com tanta abundância a gente não aprendeu a dar valor ainda então aí cabe um pouco ao nosso papel de agente transformador da sociedade através do nosso trabalho de despertar um pouco o olhar das pessoas e fazer sempre eu acho que o mais simples funciona convidar visitar convidar conhecer sabe então eu noto assim um dia no parque me deu um clique sobre isso do quanto você simplificar a comunicação e a linguagem é o melhor caminho é como alfabetização não adianta eu tentar dar um texto super elaborado para uma criança que está aprendendo a ler e o brasileiro ainda está aprendendo a ler quando se trata de conservação da natureza então a gente tem que simplificar 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 mas as pessoas têm interesse sabe assim as pessoas têm interesse e eu nunca vi alguém indo para um parque saindo infeliz então sabe a gente mostrar esse caminho faz parte um pouco da nossa missão como agente transformador da sociedade e de novo a gente pode usar a cultura para isso e criar cultura a partir disso sabe o mundo está aí a gente só precisa fazer mas eu vejo que essas duas coisas elas são muito poderosas nessa transformação que está sendo construída muito bom muito bom muito obrigada as duas muito obrigada Angela muito obrigada Juliana a gente aprendeu muitíssimo talvez assim você e todas as outras pessoas mas eu acho que o coração agradece um pouquinho de esperança né gente está tudo tão difícil é a gente precisa também um pouquinho de acreditar que vale a pena ainda né muito obrigada a presença de todas e todos na próxima quinta dia 26 é a nossa última conversa da série nós teremos a presença do artista Rodrigo Braga e do paisagista e botânico que a Angela até citou hoje que é o Ricardo Pardinho e o título da conversa é cultura e biologia espaço e corpo como relações no antropoceno então quinta-feira da semana que vem às 17 a gente está aqui de novo Angela Juliana muitíssima obrigada 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 pela oportunidade de ter que hoje foi muito bom muito bom foi especial Juliana virei fã parabéns obrigada a Angela também vamos se manter em contato obrigadão gente um beijo grande pra todo mundo um beijo obrigada obrigada Obrigado.